Música Pra você ligado na Globo uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol E a bola vai rolar, estádio plotado Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times A coisa passa, meu perdão, deixo contigo Com as queridas, eu vou dançar na cantarina Música Música Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo Clima tenso, promessa de um grande jogo Música Toca a bola na direita Música Fazendo o lançamento do lado direito Parte pro campo de ataque Kelvin faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque Pensa, pensa Estica a bola Bola foi boa Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque Faz abertura Cruzamento pro... Toque de cabelo GOOOOOOOL Gol Gol Da Chapecoense Foi de cabeça pro fundo do gol Agora ele não perdeu o gol Agora ele testou bem Aquela preocupação vira alegria e comemoração Deu uma cochilada, perdeu a bola Praticamente só toques de primeira Fazendo o relógio andar Mantém a posse de bola Faz ligação direta lá com o campo de ataque O corte feito Kylon Valdívia Pensa, pensa Estica a bola Ouviu o vacilo Bola esticada Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Se manda pro campo de ataque Outra bola lançada Olha que boa Bola Afasta o perigo É hora do intervalo Fim do primeiro tempo 1 a 0 Bola em jogo Bola em jogo Pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Paulinho O William Thiago Ribeiro Faz a abertura do lado direito Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Dá uma gingadinha ali Busca no meio Faz o lançamento longo O William Já abriu lá na direita Já abriu lá na direita Tem até espaço pra cruzar Bateu Bateu Tem todos os jogadores habilidosos, né, Cleber O cara trabalham bem a bola O grande problema É finalização Aliás, né, Júnior Tá mostrando muito toque de bola Toque de bola E pouca efetividade ali Bate no gol Cria chance Além de toda a trama Armação tática Vai pro gol, né? Ô, Cleber Sabe o que eu tô mais gostando Dos treinadores? Eles tão com mais coragem de ganhar Do que com medo de perder Isso é essencial Pra uma partida ser bem jogada Vai pra jogada De fundo E aí na base do lançamento Ele tentou Ele até tentou Mas acabou errando o passe Gingou bem Foi pro fundo Ele de novo Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando aqui na frente Adrian Vai na base do lançamento Vai e faz o corte Renatinho Resolve Bater lá pra frente Não é toda hora Que dá pra sair tocando Olha que boa bola Nas costas da zaga Bateu pro gol E agora o árbitro apita O fim do jogo Comemora Os jogadores em campo Imagino que o torcedor Uns se levantam E dão volta Olímpica na sala Outros Desabam na poltrona Vitória Obrigado 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 Obrigado